Olá meus amigos queridos do canal do Cícero e Madalena Eu estou com a Madalena passeando aqui no sítio Olha a Madalena ali, gente Tá com a máscara no queixo, gente E de repente encontro andando com ela aqui esse pé de árvore que eu não sei do que se trata Madalena tá achando que é cravo, eu achei que fosse canela E olha o que que eu vi aqui, que eu vou mostrar pra vocês Só que eu tenho que mexer com carinho pra mim não espantar Ou melhor não espantar, não deixar cair, né? Quer ver, pessoal? Olha Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo localizar, consegui Aqui, que belezinha, ó Madalena, eu tô errado ou tem cinco ovos aí? Quantos ovos tem? Gente, cinco ovos Cinco ovos, gente, desde tamaniquinho Ó, que bom, hein? Que valeu a pena vir aqui, valeu Dá uma omelete É isso aí, pessoal Tchau Tchau Tchau